Vamos dar um pulinho lá em Canasvieiras para falar do Rio do Braz? Está mais uma vez tomado por aquelas plantinhas, as macrófitas, sinal de que a água não está legal. Kelly Borges traz os detalhes. Oi, Kelly. Pois é, Polito, quando a gente chega aqui é até um visual muito bonito. A gente fica admirando. Parece que é bonito, mas na verdade quando a gente observa e entende o porquê essas macrófitas crescem aqui, significa justamente que essa água está completamente poluída, ela não tem oxigenação. Quem é morador antigo e frequenta aqui, essa região do norte da ilha, sabe bem que essa água aqui já foi praticamente um espelho de água. Esse Rio do Braz já foi um espelho de água. Aqui tinha peixes e aí ao longo dos anos a situação foi piorando e foi trazendo essa macrófita, o que significa que realmente falta essa oxigenação para que esses peixes continuem sobrevivendo por aqui. Eu vou conversar, vou até pedir aqui para chegar pertinho de mim com o secretário do Instituto SOS Rio do Braz. Ele me viu chegando aqui, a gente já bateu um papinho e a gente queria até trazer os esclarecimentos em relação a algumas situações pontuais que o Instituto estava tentando viabilizar para poder fazer o salvamento do Rio do Braz. Ações, inclusive, de manter esse ecossistema. Um deles era de realizar um teste de oxigenação, né? Isso ia ser feito com parceria com a UFSC, também com a Kazan. O que aconteceu? Foi possível fazer? Não foi? O que está faltando? Boa tarde. Boa tarde. É que para fazer esse experimento de reoxigenação do Rio tem que fazer a limpeza, né? Tem que remover todas essas algas macrófitas que estão aí proliferando e depois de deixar acumular demais, né? E após isso é que pode ser colocado aquele projeto, né? Instalado aquele projeto de reoxigenação. A Florã já deu ok? Está tudo encaminhado, já está tudo certinho, só que falta fazer a limpeza. Parece que a limpeza é de outra responsabilidade da CONCAP. E aí eles estão meio em conflito, não sei como é que vai acontecer isso. O senhor estava me dizendo, o senhor mora bem aqui em frente, né? E aí o senhor me disse que é bonito, sim, de ver, mas que tem uma época aí que daqui a pouco floresce, dá uma flor, mas isso traz um outro prejuízo também para os moradores daqui, né? Qualquer. Verdade. E prolifera mosquito da dengue aqui, inclusive, e uma mariposazinha branca que morre, que ela se fixa nas paredes da edificação ali e suja, né? Contamina tudo. É um problema sanitário, inclusive, um problema de saúde pública aqui. As pessoas, depois das sete horas da noite, têm dificuldade de passear aqui na frente por causa da quantidade de mosquitos. Fico se debatendo, a gente percebe lá de cima, onde eu moro, que há muito mosquito e dentro das residências a gente tem que usar um produto para evitar aqui de ser picado também, né? O senhor Itacir, você acha que desassorear o rio é uma boa alternativa? Nossa, seria ótimo, né? Seria ótimo. É um projeto longo, porque estancaram a fosa ali, fecharam a fosa para ver o que era possível fazer, só que virou uma lagoa de decantação, né? Com muito esgoto, muita contaminação e só boa vantagem não é suficiente. Eles têm que ter ação, né? Tem que começar a fazer as coisas. Eu agradeço muitíssimo a participação ao vivo do senhor. Polito, eu preciso te devolver, mas eu preciso também dar a nota oficial da Secretaria do Município de Meio Ambiente, por parte do Eduardo Sardá. Ele informou o seguinte, que na semana que vem, a Prefeitura deve fazer a limpeza aqui do rio para retirar essas plantas macrófitas. Disse ainda que durante esse mês, a intenção é entregar um projeto para o prefeito Topazio Neto para que possa ser avaliado, para que venham as ações mais efetivas. A primeira delas, fazer aqui uma revitalização desse espaço, colocando calçada, deck, para que realmente viabilize a forma econômica de manter esse lugar e, principalmente, também de efetivar o desassoreamento do Rio do Brás. A gente volta com você aí no estúdio e eu deixo vocês ainda acompanhando as imagens ao vivo aqui da situação como está hoje, nessa parte aqui tão importante, né? Que, inclusive, a gente percebe, ó, o rio vai até o encontro ali do mar e essa é sempre uma preocupação, né, de o extravasamento dele acontecer e acabar atingindo o mar. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Kelly.